Tenente Isaac, neste sábado, logo pela manhã, o Gatti já começou acordando uma pessoa aqui com mandado de prisão. Como aconteceu essa prisão e onde, Tenente? Isso mesmo, desencadeamos aqui uma ação no bairro Santo Antônio, aqui na cidade de Belo Jardim, na qual resultou o cumprimento do mandado de prisão do indivíduo que estava com o mandado em aberto. O Gatti, como você já disse, já iniciou as ações desde manhã cedo aqui na cidade de Belo Jardim, resultando aí o cumprimento do mandado de prisão nesta cidade. Terminando esta ocorrência, logo quando vocês saíram da delegacia, vocês receberam a informação de um carro que foi furtado em Caruaru, no Parque 18 de Maio, e conseguiram fazer acompanhamento, recuperaram esse veículo e prenderam a pessoa que estava no veículo. Como aconteceu e onde? Isso mesmo, isso mesmo. Nós finalizamos a ocorrência aqui na delegacia de plantão em Belo Jardim. Saindo da delegacia, recebemos a informação que um veículo havia sido furtado na cidade de Caruaru, lá no Parque 18 de Maio, como você bem disse, e estava se deslocando aqui para a cidade de Belo Jardim. Conseguimos localizar esse veículo com o indivíduo que estava tentando aqui ter acesso às vias de Belo Jardim. E na localização desse veículo com o indivíduo, ele tentou aí desvencilhar do nosso efetivo, mas conseguimos realizar o acompanhamento do mesmo. Ele tentou aí adentrar junto à zona rural de Belo Jardim para tentar despistar o efetivo do Gatti. Contudo, realizamos aí o acompanhamento a todo momento. Ele chocou o veículo junto à uma barreira aqui na zona rural, adentrou junto ao Matagal, mas nós que fazemos parte do efetivo do Gatti aqui desse segundo batalhão, não paramos essa ação até realizar a prisão desse indivíduo. Tenente, esse indivíduo já tinha passagem pelo sistema prisional? Sim, sim. Ele, após consultas aqui, o mesmo já possui histórico criminal, após consultas da sua ficha carcerária. E ele informa também que já havia praticado outros delitos também patrimoniais, aí de furtos e roubos veiculares, tanto aqui na região de Belo Jardim quanto em outras cidades. Quando realizamos a prisão dele, ele assumiu ser autor de outros delitos. É o efetivo do Gatti, o efetivo do 15º batalhão, trabalhando para trazer mais segurança para os moradores. É uma cobrança da população em geral sobre a questão de prevenção a delitos veiculares. E o 15º batalhão vem trabalhando para garantir mais segurança. Há três dias, estamos realizando ações aqui seguidas, na quais resultaram aí recuperação dos veículos. Na quinta-feira, realizamos uma ação na cidade de São Mentuna, na qual recuperamos um veículo que havia sido tomado de apropriação indébita na cidade lá de São Mentuna. No caso, nós temos um veículo imputado. Já na cidade de Belo Jardim, ontem, em uma ação conjunta com a APRF, também localizamos outro veículo roubado, que havia sido roubado lá na região metropolitana. E a ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal desencadeou aí na recuperação desse veículo, bem como também na prisão do imputado. E hoje, mais uma ação exitosa por parte do Gatti, o 15º batalhão, iniciando as ações com o cumprimento do mandado de prisão aqui em Belo Jardim. E agora, com mais uma prisão de um indivíduo que havia furtado um veículo na cidade de Caruaru. Como eu digo sempre, é o 15º batalhão, é o efetivo do Gatti, é toda a nossa tropa trabalhando para trazer mais segurança para os moradores do Vale do Ipojuque e região. Tenente, segundo informações, esse delinquente aí, ele tem também uma oficina, e a informação que a gente recebeu é que ele pratica esses furtos para tirar as peças e vender, é isso? Isso mesmo, segundo informações que também nós obtivemos, esse indivíduo, ele furta e rouba veículos para realizar desmanche dos veículos que ele fazia essa desmontagem para realizar a venda das suas peças. E também, para alguns casos, ele também fazia aí a revenda do veículo completo. Ou ele desmontava o veículo para fazer desmanche das peças do veículo e revender, ou até o próprio veículo integral ele fazia a venda dele para outras pessoas. Tenente, saindo aqui da delegacia, mais rondas aqui em Belo Jardim região. Isso mesmo, as ações do 15º Batalhão não param. É o efetivo do Gatti, da Rocam, efetivo ordinário em todas as cidades da nossa área de cobertura. Belo Jardim, São Caetano, Tacaimbó, Cachoeirinha e São Mentuna. Estamos trabalhando para trazer mais segurança para os moradores do Vale do Ipojuca. Contem sempre com a Polícia Militar, contem sempre com o efetivo do 15º Batalhão. Contem sempre com a Polícia Militar.